E o frio chegou no estado, tem imagem de Urupema, temperatura baixíssima, né? Menos 2 graus, os campos ficaram brancos e os carros cobertos pela geada. Tem muita cena bacana pra gente mostrar, a gente vai atualizar as informações não só da Serra, mas do Oeste Catarinense e de outros pontos com temperaturas baixíssimas. Será que elas caem ainda mais?